Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje é domingo, dia de crônicas aqui no canal. Faz um tempinho que eu não leio nada da Fabiola, né? Eu tava aqui olhando todos os livros, vocês sabem que fica bem aqui nesse cantinho de crônica. Olhei, revirei, revirei. Eu queria uma crônica que falasse de primavera, porque a primavera acabou de chegar, aqui no Brasil pelo menos. Mas, sabe? Não curti. Aí, o que eu fiz? Peguei esse livro dela, deixei meu coração em modo avião, abri e é essa que eu vou ler. Tá bom? Aguardem aí, já, já. Bom, tudo que essa moça escreve é maravilhoso. Tão vendo o Feliquinho lá? Então, qualquer uma tá bom, não é mesmo? Olha só o título. A gente não desiste do que quer, a gente desiste do que dói. Há alguns anos, vivendo um namoro conturbado, cheio de altos e baixos e muito desgaste, desisti do que julgava ser um grande amor. É claro que sofri por algum tempo, mas descobri que de vez em quando é melhor cortar pela raiz do que carregar uma vida inteira de sofrimento. Desistir de alguém, de alguma situação, de algum sonho ou plano, é uma das decisões mais difíceis de tomar. Pois é pacto que a gente faz com a razão, com a necessidade de seguir em frente, com menos dor e mais amor próprio. Mas nem sempre está de acordo com a emoção, com a parte de nós mesmos que ainda quer viver atada àquele lugar que já fez parte do que somos. Desistir é uma escolha, mas nem por isso é algo simples, fácil, porque impõe a quebra de contratos com aquilo que um dia amamos, com aquilo que um dia cuidamos para que não morresse, com aquilo que julgávamos parte de nossa identidade. A gente desiste do que dói, dos lugares onde a gente não cabe mais, das histórias que a gente torcia para que dessem certo, mas não deram, dos amores que nos tornam pessoas piores do que realmente somos. Muitas vezes, desistir de um amor é dizer sim a si mesmo, é reconhecer que nem sempre aquilo que julgamos perfeito é realmente ideal para nós. É entender que alguns amores permanecerão na memória, mas nunca sobreviverão no dia a dia. É dar chance para um caso de amor recíproco consigo mesmo. Desista de um amor que se deixou... Desista de um amor se ele deixou de ser servido em bandeja de prata e sobraram apenas restos que você desiste em aquecer em banho-maria. Abra mão de um caminho se ele não te traz satisfação nem significado, de uma rotina se ela não te torna uma pessoa melhor e só levanta dúvidas a respeito de você mesmo. De uma culpa, se apenas você ainda não se perdoou. Desista de uma mágoa perdoando quem te feriu e entregando seu coração a Deus. A gente escuta muito que não se deve desistir dos sonhos, mas de vez em quando é necessária uma boa dose de humildade para admitir que não há mais o que ser buscado. Que a antiga expectativa necessita de um basta. Que o primitivo anseio foi por água abaixo. Se há tantos outros sonhos a serem vividos, por que insistir em habitar os mesmos velhos sonhos que não se concretizaram como a gente gostaria? A gente não desiste do que quer. A gente desiste do que dói. Dos laços que machucam, da indiferença que maltrata, da inconstância que perturba. E, finalmente, descobrimos que desistir pode ser parte da nossa força também, pois a construção de nossa felicidade depende daquilo que deixamos para trás ou permitimos que se despedisse de nós. Perfeito, né, gente? Mais uma vez, ela escreve com uma exatidão sobre o que é a vida, que é difícil achar a outra igual, né? Sobre essa crônica de hoje, quem nunca desistiu de alguém ou de alguma coisa, ou de um plano, ou de um sonho? É duro, é muito difícil. A gente perde o chão, não é? Mas, como ela diz, a razão tem que prevalecer. E a gente sabe que a vida é dura. A vida foi feita para os fortes, para aqueles que encaram, né? E continuam. E quando perceber, vai ver que aquilo que a gente achava que era tão perfeito, que era o sonho da vida, não era nada disso. Não é verdade. Pensem nisso, tá bom? Quem nunca, não é mesmo? Desejo a todos um ótimo domingo, um domingo de reflexões, um domingo de leituras, um domingo para você estar com quem você ama, com seus bichinhos de estimação, para você curtir aí o que te faz feliz, né? O que te faz você se sentir bem. Tá bom? Um beijo a todos. Muito obrigada por acompanharem aqui o canal Livros da Tuca. Muito obrigada pelo positivo que vocês sempre colocam nos vídeos. Obrigada pelos comentários. Vocês me fazem muito feliz. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau!